O Centro Educacional Ilustrado surgiu por um idealismo. Como pastor e evangelista, eu senti durante anos a necessidade de haver algo ilustrativo para pregar. E como naquele tempo não existia a possibilidade de importar material de fora, eu idealizei criar um material aqui no Brasil, onde nós pudéssemos divulgar a mensagem de uma forma mais poderosa através de meios audiovisuais. O Centro Educacional Ilustrado começou com o pastor Paulo Freitas há muitos anos. E era uma instituição que contribuía grandemente para a igreja. Produzia cursos bíblicos, histórias infantis, histórias da Bíblia. Era uma ajuda para os membros da igreja e para os pastores, quando naquele tempo não havia muitas ilustrações, ou quase nada. Então o SEI surgiu num momento que foi uma grande ajuda e foi um grande avanço na pregação do Evangelho, porque não havia outro meio. Eram os slides do SEI e o Brasil inteiro comprava esse material para distribuir entre os membros da igreja. Foi um ato de fé, porque naquele tempo era muito difícil criar isso daí. E eu não conhecia nada de comunicação no sentido visual. Eu criei isso daí num sentido de ver, conhecia a necessidade, mas não sabia como fazer. Então daí eu consultei alguns da igreja adventista que lidavam nessa área, como o pastor Roberto Azevedo, pastor Kiyotaka Shirai, e eles me deram as primeiras dicas do que eu deveria fazer. Em primeiro lugar, comprar uma máquina fotográfica de acordo. Uma máquina, eu comprei a primeira máquina importada da Alemanha. Para começar o trabalho não foi muito fácil. Vejam só, eu não tinha recursos para começar o trabalho. E não tendo meios seria difícil, porque eu precisava ter um desenhista, um artista para fazer os desenhos, eu precisava ter um técnico em fotografias, e precisava ter alguns especialistas em fazer artes para então serem copiadas. E isso foi um trabalho longo, não foi fácil. Nós lutamos durante alguns anos para chegar nesse ponto. Mas começamos com muita fé e Deus abriu o caminho. A obra veio por Deus. O evangelismo feito pelo SEI, material audiovisual, abrangiu as igrejas de todo o Brasil. E cada Semana Santa, todos os anos, em cada Semana Santa, era feita uma nova série para a Semana Santa. E então milhares e milhares e milhares e milhares de conferências e de estudos foram dados com esse material. E milhares e milhares de projetores foram vendidos para que os leigos usassem em todos os lugares do Brasil. Não somente no evangelismo público, mas também no evangelismo infantil. Foi no ano de 67 para 68 que eu fiz a primeira série de slides. E essa primeira série de slides eu fiz orientado pelo pastor Montezuma, que era o Departamental de Ação Missionária da União Sul-Brasileira. E então nós fizemos esse material em português e em espanhol também. O título do material era Acaba-se o tempo em português e o tempo se acaba em espanhol. Eram slides projetados, esse inicialmente, em fita. Era um striptease. Era uma fita que se alongava contendo um estudo completo em cada fita. E nós fizemos esse material com 15 assuntos. E nesses assuntos abordavam-se todos os temas principais do evangelismo. O pastor Paulo estava já cansado, tinha várias empresas. E ele então achou que esse trabalho, esse departamento, esse centro, deveria continuar para servir a igreja. E ele pensou, pensou e ofereceu a divisão sul-americana. A divisão achou que era difícil eles cuidarem desse centro. Aí a União, o pastor Paulo ofereceu para a União Central Brasileira. A União achou também que era difícil a União cuidar disso. E o presidente da União ligou para mim, que era o presidente da Associação Paulista Sul, se a Associação não teria interesse, porque já estava dentro do nosso território. Eu parei e pensei, interessante, isso é necessário para a igreja. E convidei alguns departamentais e fomos visitar o SEI. E aí surgiu o interesse e a decisão de nós comprarmos o Centro de Evangelismo Ilustrado, a Associação Paulista Sul. O pastor Paulo tinha esse centro e era uma empresa com objetivo evangelístico, mas ele administrava, como se administra uma empresa secular. E quando passou para a Associação, aí eu tive que organizar uma equipe para trabalhar, criar produtores, chamar alguns rapazes que tinham dom para isso, e nós transferimos para uma casa próxima da Associação Paulista. E tivemos uma ideia de saindo dos slides e entrando em DVD. naquele tempo, começamos a produzir VHS. E o pastor Bulhão estava entrando no evangelismo e eu o convidei para ele fazer uma série de estudos bíblicos. E fomos desenvolvendo programas de... outros programas de evangelismo. E começamos a crescer na área de materiais ilustrados. Só que saindo do DVD... perdão, saindo dos slides e entrando agora no VHS. Nesse período, em 1995 para 96, a igreja me transferiu para a divisão sul-americana como diretor do Ministério Pessoal Escola Sabatina. aí eu senti a necessidade de ampliar a produção de materiais. E quero dizer para os queridos ouvintes que foi realmente um grande avanço para a igreja. Até ali, os líderes, os promotores usavam o computador com apresentação preto e branco, tudo muito simples. e nós começamos a mudar tudo para o colorido. Começamos a preparar PowerPoint. Nós tínhamos um pastor aqui na Paulista Sul, que era o Ramildo Bezerra, era um homem, um artista em produção. e a divisão concordou em chamá-lo para ser nosso assessor na divisão. E nós começamos a produzir, aí passamos para o DVD. Saímos do VHS e passamos para o DVD. E eu pedi para o presidente da divisão montar um estúdio para a gente trabalhar com mais tecnologia. A Associação Paulista estava perdendo o interesse em continuar com o SEI que veio do pastor Paulo. A Associação Paulista estava parando, diminuindo, e eu então pedi autorização para continuar esse trabalho na divisão. Solicitamos o presidente da divisão para nos conceder, autorizar a comprarmos equipamentos. Depois de um longo período ele autorizou. E então começamos a montar um estúdio na divisão sul-americana. E quero dizer para vocês que foi a maior bênção que Deus podia ter nos dado. Ali saíram um curso, ali saiu o grande conflito, ali Deus revela o seu amor, ali saíram vários estudos bíblicos do pastor Bulhom, evangelismo, o trabalho do pastor Luiz Gonçalves, que nós fazíamos a gravação, levava a Brasília, ali a gente fazia a filmagem. E hoje nós temos muitos materiais que estão sendo usados, que foram gravados lá na divisão, e hoje toda a América do Sul usa, porque nós fomos fazendo em português e dublando para o espanhol lá no Chile. Eu tinha uma empresa no Chile que fazia com preço especial, então nós fazíamos português, espanhol, escola sabatina, material de criança, e mais cursos bíblicos e evangelismo, semana santa, a vida de Jesus acoplado com mensagem do pastor Bulhom, e foi a maior bênção para a América do Sul. eu fui apenas um instrumento usado por Deus para produzir esse material para pregar o evangelho e eu me sinto feliz com isso. para a América do Sul. para a América do Sul.